De acordo com o Jornal Globo de hoje, em sua manchete, o Congresso pode legalizar jogo para criar fundo já existente. O que é curioso é o seguinte, o argumento hoje que defende a reabertura do jogo no Brasil são recursos para a segurança pública. Diz o mesmo jornal, a União tem um bilhão para a segurança, mas só os outros é 7%. Agora, a nova ideia, apoiada por governadores, é que querem legalizar o jogo, dizendo que os recursos estão do jogo, os impostos produzidos pelo jogo e tal, resolveriam ou teriam um papel importante na segurança pública. É uma bobagem. Tempos atrás diziam que era o dinheiro que iria para a saúde. Outros para a educação. Vocês se recordam quando tinha os bingos e os bingos estavam voltados para o esporte olímpico? Qual é a relação entre bingo e esporte olímpico? Nenhuma. Isso melhorou o esporte olímpico brasileiro? Não. O jogo foi proibido no Brasil, os cassinos, durante a presidência Dutra, entre 1946 e janeiro de 1946, janeiro de 1951 e tal. E nesse sentido foi importante, porque a legalização do jogo vai, de um lado, você vai ter o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, prostituição, e os efeitos sociais, outros efeitos sociais, além desses, absolutamente nocivos. Quanta gente que no bingo não ficou viciada em bingo? Até recentemente, até da sua proibição. Gente que perdeu tudo, desestruturou famílias. Portanto, é conversa fiada. Bingo, jogo, o raio que seja, tem de continuar proibido. E achar que do dinheiro do crime vai se resolver o problema da segurança pública, isso é só no Brasil. Portanto, devemos dizer, não a legalização do jogo.